Vem a de semana passar, quero voltar da vida em volta da infância Vem a de semana passar, quero nascer com amor da aliança Quero poder celebrar, quero voltar a ter confiança E achar também o que é ser o rei, que gosta de orgulhar Vou me suprir, vou me apelar pra mim, a sonha de novo para ti Me deixou em mim, venha te chamar, pra passar Venha te chamar, pra passar Só que o nosso amor, o meu suprimento, o meu amor Quero vir a de semana passar, quero vir a de semana E achar também o que é ser o rei, que é ser o rei Ana do céu, a ser o rei, que é ser o rei Que é ser o rei, que é ser o rei E os mocos lá no céu Que não per mistake, que é ser o rei Eu sou o amor, eu sou o amor Eu sou o amor, eu sou o amor